E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem? Eu estou ótimo. A gente estava te esperando. Damon está me ensinando um joguinho. Ele me garantiu que você sairia da cidade por essa estrada. Mas você disse que ia me deixar ir embora. É, eu disse. Eu tentei. Helena sabe que você está aqui. É por ela que eu estou aqui. Não, apaga isso. É por mim que eu estou aqui. O que quer, Damon? Quero a mesma coisa que você. Voltar no tempo, consertar o passado, ter uma pessoa de volta, é isso. Eu perdi todo mundo por sua causa. Sabe quem matou toda a minha família? Você! Justificável. Pois é, eu matei. Acabei com todos. Eu gostava de ouvir os gritos. Porque eu sabia que merecia. Como você. Helena era boa demais pra você. Também achava isso. Que eu tinha que ser melhor pra merecer o amor dela e ela tinha que ser pior pra aceitar o meu. Eu me deitava no meio da estrada, olhando as estrelas, conversando com gente como você. Tentando me convencer que matar era uma coisa ruim. E poupar a vidinha delas era o certo. Matou elas? Foi o que fez? Não importa. O que importa é que eu estava em conflito. Mas agora, nesse momento, meu amigo, eu estou muito bem. Helena acha que eu sou um monstro. E quer saber? Ela está certa. Esse é o Demo Salvatore que eu conheço.